Vote 12, vote 12, é pra votar meu povo, vamos votar meu povo Na seleção, não esqueça, Pedrito para prefeito, está na hora da mudança O povo é quem faz a força, o 12 está na sua veia, é Pedrito que ajuda a gente Vote 12, ele vai ajudar todo mundo, bote isso na cabeça Pra o povo não viver dependente, nem na miséria Mão pra cima, aperta o 1, depois o 2 e confirma Nossa vez é agora, vamos lá galera, vote no 12 Vote 12, vote 12, é pra votar meu povo, vamos votar meu povo Vote 12, vote 12, é pra votar meu povo, vamos votar meu povo Para prefeito, Pedrito para mudar, vice, Wilton Sátiro Dias em boas mãos O povo é quem faz a força, o 12 está em nossa veia, é Pedrito que ajuda a gente Vote 12, ele vai ajudar todo mundo, bote isso na cabeça Pra o povo não viver dependente, nem na miséria Mão pra cima, aperta o 1, depois o 2 e confirma Nossa vez é agora, vamos lá galera, vote no 12 Vote 12, vote 12, é pra votar meu povo, vamos votar meu povo Vote 12, vote 12, nesse eu confio, está na hora da mudança Pedrito para prefeito, Wilton Vice Música 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 A CIDADE NO BRASIL